Oi gente, bom dia! Tudo bom com vocês? Estou aqui hoje na cidade de Mangualde, uma cidade aqui do distrito de Viseu Bem menor do que Viseu, tem 7 mil habitantes Ela dá uns 40 minutos de autocarro de Viseu até aqui Eu paguei R$ 2,90 a passagem E agora eu estou indo ali ver se eu consigo subir Na igreja Nossa Senhora do Castelo Que é uma igreja que também tem muitas escadas Assim como também aquela igreja de Lamego que eu fui É uma igreja que tem muitas escadas Eu estou enxergando ela daqui, ela deve dar uns 2 quilômetros do centro de Mangualde até lá Não sei se eu vou conseguir subir as escadarias Mas se eu não conseguir subir, claro, vou fazer umas imagens para vocês de lá E depois também vou fazer umas imagens aqui da cidade de Mangualde para vocês Então bora lá comigo conhecer um pouquinho de Mangualde Que é uma cidade, uma gracinha de cidade Que também é aqui do distrito de Viseu Aqui é um pouquinho mais frio do que Viseu Até porque fica mais próximo aí da Serra da Estrela Então ela é uma cidade um pouquinho mais fria Mas é uma cidade muito gostosa também Então bora lá comigo Ver se eu consigo subir até a igreja então Nossa Senhora do Castelo Gente, aqui Ó, que tudo é ciclovia que tem aqui em Mangualde Então quem gosta aí de pedalar também Aqui em Mangualde já sabe que tem ciclovia Que você pode fazer seu turismo também Com bicicletas Olha gente, aqui em Mangualde também tem a feira Só que aqui acontece de 15 em 15 dias Aqui nesse espaço que depois fica bem aqui abaixo Da entrada da igreja aqui da Nossa Senhora do Castelo Então essa feira acontece então de 15 em 15 dias aqui em Mangualde Gente, olha Vocês sabem que eu não sou muito de desistir fácil das coisas Vocês viram que eu subi aqueles 600 degraus Lá da escadaria de Nossa Senhora dos Remédios Mas sinceramente esses degraus aqui estão me desanimando um pouco Eu não sei se eu vou ter coragem de subir até lá em cima Não sei quantos degraus são Mas olha que tipo de degrau que é É muito íngreme essa escada aqui Então eu vou tentar subir um pouquinho Mas já estou com fome Então realmente não sei se eu vou conseguir subir até a igreja Mas eu vou fazer aqui umas imagens E no próximo dia eu volto e subo de táxi até lá Então bora lá ver se eu consigo subir pelo menos uma parte aqui dos degraus da igreja Nossa Senhora do Castelo Gente Uma vista exuberante Que você vê daqui de cima Silêncio fantástico Mas realmente Precisa ter muita estrutura física Porque é bem cansativo Aqui os degraus são largos Então conta um degrau Mas se você for analisar Como você dá uns dois passos em cada degrau Conta aí dois degraus por um Então é realmente bem cansativa Essa escada aqui de Nossa Senhora do Castelo Já não cheguei nem um terço acho da parte que eu tenho que subir Já estou bem cansada E não sei se eu vou conseguir Mas bora lá que ainda vou tentar mais um pouquinho Gente Antes de chegar na igreja mesmo de Nossa Senhora do Castelo Tem várias capelinhas aqui na subida Eu acho que justamente para os peregrinos irem parando Aí faz uma oração na capela e vai subindo Eu acho que deve ser por isso Porque a gente não consegue subir direto a escadaria Sem dar umas paradas no caminho É maravilhoso o local É lindíssimo Eu consegui já Daqui já estou conseguindo dar uma olhada ali na igreja Acho que eu vou conseguir subir até lá Não garanto nada Bora lá que ainda tem algum chão pela frente Gente Só esse pedaço que eu cheguei aqui Esse canto dos pássaros estão ouvindo? Vocês sabem o quanto eu gosto Quanto que eu preciso Dessa natureza Falta pouco Eu acho que agora descansando um pouquinho Eu até consigo subir lá Gente que paisagem exuberante Fantástico Vale a pena o sacrifício Você ter uma visão aqui Do alto De toda essa grandiosidade De Deus Eu fico Abismada De ver como o nosso planeta É fantástico Como nós temos aqui Tudo o que precisamos Para sermos felizes Também é outra coisa Que eu falo sempre Acho que eu estou lendo um pouco o livro Gente Preciso ler mais Para aprimorar um pouco mais As minhas palavras Porque ando muito repetitiva Não ando encontrando palavras Para expressar aqui Meus sentimentos Porque realmente A leitura faz parte Da vida da pessoa E a pessoa que não lê Ela vai emburrecendo Então eu tenho ficado aí Meio sem leitura Não ando tendo palavras Para me expressar Mas agora Acho que eu vou conseguir Dar uma parada aí Diminuindo os vídeos Vou conseguir dar uma melhorada Na minha leitura E me aprimorar também Um pouco mais Como pessoa Intelectualmente Conscientemente Porque você melhorando O seu intelecto Automaticamente Você também amplia Um pouco a sua consciência Logicamente que uma coisa Não tem nada a ver com outra Porque eu já vi pessoas Que não tem Que são quase Semi-analfabetos E tem uma expansão De consciência muito grande Espiritualmente São ricos E não quer dizer nada A pessoa ser intelectualmente Capaz ou incapaz Mas o intelecto Acaba abrindo um pouco mais As perspectivas De visão Da vida Então eu acho Que faz parte Também a gente Aprimorar A parte intelectual Eu vou descansar Mais um pouquinho Que agora Já está bem mais tranquilo Acho que falta bem pouco Agora para chegar Lá na igreja Eu acho que vou conseguir sim Então bora lá Caminhar mais um pouquinho Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto